Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando um monte de dois Eu creio Deus Te adorarei É um ambiente de milagres aqui nessa noite Adore com todo o seu coração, com toda a sua força Ele está aqui, transformando Te adorarei, eu te adoro pela fé Antes de acontecer Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Deus é Deus de milagres E esse é quem Tu és O Deus de milagres Deus é Deus O Deus que cura E esse é quem Tu és Diga isso Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Você não para, você trabalha Diga isso Mesmo que eu não veja e não sinta O que Ele faz? Você não para, você trabalha Você não para, você trabalha Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Você não para, você trabalha Você não para, você trabalha Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta E esse é quem Tu és Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta E esse é quem Tu és E é ser quem tu és E é ser quem tu és E é ser quem tu és E desde a trinidade Ainda não se viu, ainda não se viu De um Deus que trabalha por aqueles que me esperam É sua liberdade, Deus Ei, se ela tem no seu lugar Você que está em frente, Deus também Me perca o que eu não veja Ele trabalha, mas eu caminho pela fé Deus te abriu o que eu vejo Eu caminho pela palavra do grande eu sou E é ser quem tu és Talvez Eu queria que você fizesse algo agora Talvez tenha alguém que você queria tanto Que experimentasse o que você está experimentando E o seu coração dói quando você pensa nessa pessoa Talvez seja uma amiga sua que está tão distante Talvez alguém da sua família Que ainda não conhece o Senhor Mas quando você olha para a vida dessa pessoa Parece tão difícil Você não consegue perceber o agir de Deus Eu queria que você pegasse essa pessoa agora na sua mão E levantasse ela Isso, como se você estivesse com essa pessoa na palma da sua mão Eu queria que você entregasse ela ao Senhor Se fosse assim Senhor, ainda que eu não veja Ainda que eu não sinta Ainda que parece que Não vejo o Senhor trabalhar Eu sei que o Senhor trabalha Eu sei que o Senhor faz Isso Quanto nós cantamos Mesmo que eu não veja Mesmo que eu não veja Essa pessoa agora pra Ele Pra o seu Mesmo que eu não veja E não sinta Você não para Você trabalha Deus Eu tô com alguém aqui Você não para Você trabalha Deus Isso Mesmo que eu não veja E não sinta Mesmo que eu não veja E não sinta Você não para, você trabalha, Deus Mesmo que eu não veja e não sinta Agora entrega Isso Isso Você não para, você trabalha, Deus Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Você não para, você trabalha, Deus Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Você não para, você trabalha Você não para, você trabalha Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja Você não para, você trabalha Meu Deus, meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz mais solitão Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz mais solitão Esse é quem tu és 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 Aleluia! Aleluia! O que é isso? Quantas vão voltar pra casa levantando um aleluia mais alto do que os ruídos Mais alto do que o barulho do inimigo será o nosso brado de louvor Você pode dar um brado de aleluia Vamos lá Levanta um aleluia na presença do inimigo Levanta um aleluia mais alto, mais alto que os ruídos Levanta um aleluia Suas armas quais são? Canções são armas para mim É assim que eu luto Levanta um aleluia O céu vem, o céu vem guerrear por mim Na tempestade eu vou cantar Ao fim mais alto o meu louvor fugirá Das cinzas até se levantará A morte é vencida O reino vivo está Um brado de aleluia Levanta um aleluia Aí na sua casa mulher declare Com tudo o que há em mim Levanta do sofá e nessa cozinha Levanta as suas mãos Marcha, dança, grita E veja E veja a escuridão fugir Entra no quarto do teu filho e diga Levanta um aleluia Mesmo quando não pode entender Levanta um aleluia O medo não tem mais poder O medo não tem mais poder Na tempestade eu vou cantar Ao fim mais alto o meu louvor fugirá Das cinzas até se levantará A morte é vencida O reino vivo está E na tempestade E na tempestade Eu vou cantar Essa é a minha decisão Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou levantar O meu louvor Se levantará A morte é vencida O reino vivo está O reino vivo está Cante mais alto 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 A presença vir em mim Cante mais alto Mais alto que o sujeito Cante mais alto As mãos são saladas para mim Cante mais alto O céu me guia por mim Cante mais alto A presença vir em mim Cante mais alto Mais alto que o sujeito Cante mais alto As mãos são saladas para mim Cante mais alto O céu me guia por mim Cante mais alto 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 plantar alto e mais alto o meu fogo girar das vidas a fé se levantará a morte é vencida o reino está o que ele vive posso perdoar amanhã porque ele vive temor não há mas eu nem sei nem sei que a minha vida está nas mãos não há mais medo em mim não há mais medo em mim não há mais mas eu não há mais não há mais não há mais não há mais está não há mais não há mais não há mais não há mais Você pode balançar as suas mãos aos céus e dizer suas próprias palavras de gratidão a Ele Obrigada por uma esperança viva que não morre jamais Uma esperança eterna, Senhor Obrigada, Salvador, Redentor das nossas almas, das nossas histórias Das nossas famílias, do nosso ontem, hoje e para sempre Obrigada, Jesus, Jesus Nosso intercessor, nosso intercessor diante do Pai Obrigado, não há mais nenhum temor Não há, não há mais nenhum temor O Teu amor lança fora todo medo Destrói as mentiras Tua verdade destrói as mentiras Me traz novidade de vida Agradeço ao Senhor por tudo, por todas as bênçãos Por tudo que Ele tem feito por causa da Sua cruz Obrigada por ter entrado em nossa história, Senhor Mudando tudo, mudando tudo Por tudo o que tens feito Por tudo o que ainda vais fazer Promessas Por tuas promessas Que coral lindo, Senhor Que coral lindo, Senhor de filhas Por tudo o que tens feito por causa da Sua cruz Por tudo o que tens feito por causa da Sua cruz Eu quero te agradecer Aos Teus pés Aos Teus pés Derrame tudo Diga Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em Teus vontade Te agradeço Jesus Te agradeço Eu Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Recebo o meu amor Te agradeço Deus Meu Senhor Te agradeço Senhor Senhor Te agradeço Senhor Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço 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 Ele é digno, ele é digno, aplauda mesmo, aplauda o Salvador, o Redentor Que com seu sangue nos transportou do império das trevas, onde éramos escravas das gerações E somos hoje livres no reino do Filho, do Seu amor, temos esperança da glória, temos as gerações benditas no Senhor Obrigada Senhor, Tu és digno, consagramos nossas vidas a Ti, queremos mais de Ti Senhor Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de Ti pra contentar Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de Ti pra alcançar O que é que mostras aos anjos? O relance é o canto santo Vem, vamos entrar na presença, você pode pelo véu rasgado o lado do Senhor Nos aproximar, sem nenhum temor, do sumo sacerdote, nosso intercessor O que é que mostras aos anjos? O relance é o canto santo, 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 todo poderoso Veja Que herói a divino De novo, de receber a glória A honra A honra De novo, santo, 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 todo poderoso Que herói a divino Dino 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 De receber a glória A honra A honra A honra Dia e noite Sem cessar Nossa voz Subirá Dino 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 É o poder Dino Dino É o poder Dino É o poder Dino É o poder Dia e noite Sem cessar Nossa voz Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Dia e noite, sem ser salto Digno é o Cordeiro 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 Santo, Todo-Poderoso Que herói a divina Digno é o Cordeiro 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 Eu canto Santo Minha casa canta Santo Minha vida canta Santo Tudo que tenho Tudo que sou Canta Santo 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 é o Senhor Exaltado Na beleza Da santidade Minha vida Separada do mundo Separada da Contaminação do mundo Minha casa é diferente Eu sou diferente Meu casamento é diferente O uso do meu dinheiro É diferente Porque Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Eu me santifico Cada dia me purifico Porque eu tenho nele Essa esperança De estar a face em a face Dia e noite Sem cessar Nossa voz Subirá Dino é o poder Dino é o poder Dia e noite Sem cessar Nossa voz Subirá Dino é o poder 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 Sem cessar Nossa voz Subirá Subirá Dino é o poder Dino é o poder Dino é o poder Dino é o poder Receba Receba a recompensa De todo o teu sacrifício Através das nossas vidas Através do nosso comportamento Através de quem somos Receba a recompensa Jesus Aleluia Fala pra sua amiga Fala pra sua amiga aí Chama ela Dá uma cutucada nela Fala assim Olha tem mais hoje É Tem muito mais ainda hoje Eita Se prepara Se prepara Porque tem mais Você pode se assentar Em nome de Jesus Aleluia Ah Jesus Tu és bom Gente é com muita alegria Que o caso da Isabel Acabou de abrir as portas Pra sétima turma Se alguém aí Tava esperando Abriu a porta Em nome de Jesus Pra essa turma maravilhosa Gente Em 2019 A Ana veio aqui E Foi tão profundo Que aconteceu pra nós Como igreja Ana As palavras que você profetizou Todas Se cumpriram Uma a uma Nós não tínhamos ainda O prédio do social Que é a aba social Vários projetos E ela profetizou Que via Muitos projetos sociais Que ela via Mulheres Que os seus perfumes Se derramavam Que ela via Uma igualdade Que mulheres Algumas mulheres Desciam E outras mulheres Subiam E ficavam No mesmo nível E uma justiça E realmente Cada palavra Que ela Falou Aquele dia Que o Senhor Falou através dela Se cumpriu Por isso que eu falo Que é tão importante Nós agarrarmos As vozes proféticas Aquilo que Deus Só que naquele ano Eu fiz algo De todo o coração Não impulsionada Por ninguém O próprio Espírito Falou assim pra mim Eu quero que você Tire uma oferta pra ela Eu até contei isso No DT E eu amo E falou com a Rita A Rita estava aqui Estava assessorando A Ana E falamos Ó, esse dinheiro É pra você Mas nós estávamos Com a oferta dela Guardada E ela disse assim Olha Esse dinheiro Não é meu Eu agradeço Mas esse dinheiro É da missão DT E eu quero falar Pra vocês Eu posso pegar Esse dinheiro Nós temos hoje Algo pra pagar Que é esse valor Lembra? A conta certa E E eu fiquei Tão impactada Com aquilo E eu falei Pode Pode dar esses 20 mil Que tem mais Da onde veio esse Tem mais E E elas ficaram felizes Pagaram essa conta Da missão E esse E lá no congresso Eu falei sobre isso DT Essa tua E do teu pai também Esse legado De integridade Na vida financeira De não tocar Naquilo que é do Senhor De Saber que o valor Não está naquilo Que O dinheiro pode oferecer Mas da unção Que não se vende E também não se compra E E esse ano Eu quero fazer isso De novo Eu queria que nós Levantássemos Uma oferta Eles querem comprar Um terreno Na África Lá Não é isso? Na Índia E abençoar Não só a Índia Mas também a África E eu sempre digo assim Gente A Ana é terra fértil Imagina você ter sementes E você Semear Num terreno Fértil Nós não somos De fazer isso aqui Na Abapai Quem congrega aqui Sabe do que eu estou falando Nós não fazemos isso Mas eu queria colocar aqui O Pix Da Missão DT Pra você fazer direto Pra eles Ó Direto Não vai passar Pela Abapai É direto Eu queria que você Que estiver em casa Ó Tem 12 mil pessoas E mais você Que está aqui Eu queria pedir agora Pra gente levantar Um momento de oferta Pra Missão DT Ana A Missão DT Não vai morrer Ela vai continuar Por gerações E gerações E gerações Vão ser alcançadas Mais meninas na Índia Vão ser recuperadas Mais casas Com tijolos Mais casas Com dignidade Serão construídas Na África Eu creio nisso E eu gostaria De convidar você Agora Pra abrir o seu celular E ofertar agora Mas antes Pergunta pro Espírito Santo Quanto Que você deve Qual o valor Da sua semente Amém Vamos orar juntos Pai No poder do nome De Jesus Nós queremos agora Semear Nas nações Semear Nessa missão Semear Na vida da Ana Do Gustavo Do Isaac Do Benjamim De todos os missionários Que abriram mão De tudo Deus Pra estar nesses países Nós queremos Senhor Ser bons Dispenseiros Dos recursos Que o Senhor Colocou na nossa mão E nós queremos agora Pegar os nossos recursos Essa quantia Que o Senhor Está colocando No meu coração E eu vou Semear como Uma oferta Sobre a vida Sobre esse terreno Fértil No poder Do nome de Jesus Se você vai fazer Isso em espécie Em dinheiro em espécie Quem vai fazer Em dinheiro em espécie Levanta a mão a isso Vai passar E os meninos Pode ir meninos Com gasofiláceo Isso Corre Levanta a mão Bem alto Isso Mas agora Você pode fazer Aqui por piques Agora E eu quero Em nome de Jesus Depois a Ana Vai falar pra nós O valor Vai ser muito maior Do que 2019 Você crê? Nós cremos Em nome de Jesus Eu vou te dar Um tempinho aí Pra você fazer isso Em nome de Jesus Quanto que é? Ó Eles precisam Pra comprar esse terreno 200 mil reais Você crê? Crê 100 vezes mais Em nome de Jesus Amém? Você pode semear? Amém? Você que está aqui online Faça isso Coloque a sua semente Num lugar Fértil Num lugar que vai dar Muito fruto Você vai chegar Na eternidade E você vai poder ver Também os frutos Da eternidade Que coisa linda Em nome de Jesus Amém? Gente Eu queria entregar Algo pra vocês agora Porque eu sei que depois Conhecendo a Ana Conhecendo eu Conhecendo vocês Eu sei que depois A gente vai ficar assim Embriagada do Espírito Mas eu queria Eu não sou de dar lembrancinha Eu estou aprendendo agora Com a Ana Essa questão E com a Karine, né? De marcar Com algo E eu queria Eu queria Que você levasse Uma essência daqui Uma É um símbolo Pequeno Uma palavra E é o cheirinho Que está lá no banheiro Que está aqui na igreja A gente deixou esse cheirinho Por todo canto Uma essência Tá Ó, o 4G está ruim aqui Tem gente que não está conseguindo Gente, bate foto E faz depois Mas ó O Pix está fixado Lá no chat Da Abapai Aqui No ao vivo Muitas pessoas Abençoando O nome de Jesus A gente vai entregar Para você Essa lembrancinha Não Só o Pix Gente Pix em espécie Amém O nome é Essência E Essa essência Eu vou contar Para vocês Essa essência foi Essa aqui foi construída Foi Feita Para um hotel Muito lindo Em Gramado Ele foi Tido como um dos melhores Hotéis do mundo E quando eu cheguei lá Nesse hotel Eu ganhei de presente Uma estadia lá E estava esse cheirinho Veio logo o desejo Nós vamos levar Essa essência Para casa Todas as vezes que você Abri esse vidrinho Tão pequenininho E singelo Você vai lembrar Dos dias que você Viveu aqui na conferência Amém Vai marcar você Então receba aí Com carinho Em nome de Jesus Pode Pode distribuir Gente Bora Isso Amém Aproveitando Eu quero agradecer Gente A todos aqueles Que nos ajudaram Nessa conferência Meu Deus Os homens foram incansáveis As mulheres Enquanto nós Enquanto elas entregam Isso Em nome de Jesus Gente Vai demorar sim Eu acho Ah Senhor Tem mais mulher Para ajudar Gente Vai Passa a sexta É gente Vai gente Tem gente ainda Decidindo se vai pegar Ou não Isso Ajuda as irmãs Gente Caminha estreito Não empurra Não é assim que a gente fala Isso Isso Em nome de Jesus Isso Vai ajudando aí O povo Amém É muita gente É muita gente Deu certo Isso gente Um por pessoa Gente vamos fazer assim Então Vamos fazer assim Vamos fazer assim Para nós não atrasar mais Espera aí Não deu certo A gente não tem problema Quem já recebeu Levanta a mão Não Nós vamos fazer No final Lá fora Você vai pegar Elas vão deixar As cestinhas lá Ok Acho que é melhor Tá Queria chamar a Ana aqui Vem Ana Vem Isso Vamos lá No final Você pega lá fora A cestinha Vamos dar prioridade Para aquilo que é prioridade Aqui agora Amém Vem Vem Ana Levanta a mão Tinha que estar levantando a mão Não passou aí gente Reserva aí Depois vocês entregam Amém Vivi já que a gente Não está no controle Né Olha o que que ela Veio me contar Eu lembro disso A gente foi com o Diante do Trono Em Volta Redonda Numa igreja Revolucionou A história daquela Igreja Batista Não me esqueço Gente Do Pastor Robson Pulando dessa altura Batizado com o Espírito Santo Olha o que aconteceu Olha aí Testemunho Olha Deus Meu sonho Era ser mãe Porque eu amo criança E os médicos Disseram que eu não poderia Mas aos 39 anos Deus colocou no meu ventre Meu filho E eu descobri Com seis meses Que eu estava grávida E a médica disse Você quer saber o que? Eu falei Mas já está Ela já É um menino Você tem quatro meses Para essa criança nascer E com um ano e meio Meu filho não falava Meu filho só gritava E eu falei Naquela época Naquela época Ana Nós compramos todos os CDs seu E hoje meu filho fala E hoje meu filho fala Meu filho canta Meu filho toca Porque a música Porque a música louvou O que Deus tem um ano e meio típica em pé do teu lado aí você fica em pé pra abraçá-la e nós vamos orar por elas e você que tá em casa se desperte pra fazer algo tão lindo, Vivi conta de novo o que você me contou sobre o revezamento que vocês fazem aqui achei aquilo maravilhoso a gente tem um grupo aqui de mães especiais onde é que elas estão tem a Vicky que tá aí, né Vicky e esse projeto lindo de fazer o revezamento pra que eles possam sair pra jantar porque os esposos, né e as mães muitas vezes não conseguem sair pra jantar tem casais, né Vicky que há muitos anos não jantam juntos não saem, não viajam e eles tão montando uma equipe entre eles porque só é incrível como uma mãe especial teria coragem de deixar com outra mãe especial o seu filho e eles tão fazendo esse revezamento pra que enquanto uns vão jantar, os outros ficam aí depois eles revezam aqueles que ficaram então vão nós precisamos ser uma igreja que acolhe, que abraça que está junto que chora junto que celebra junto e eu acredito que isso vai se espalhar por muitos lugares eu lembro que esse ano Ana, Deus falou assim pra mim eu tô ouvindo o choro das mães especiais elas não são esquecidas e foi o que Deus trouxe pra nós Pai, nós te agradecemos pela cura do Mateus porque o Senhor é o Deus que continua curando crianças que na tua palavra como vemos ali o relato Pai, aquele menino que ele se lançava no fogo ele se lançava na água o pai dele estava desesperado Senhor tua palavra diz Pai tantas vezes que o Senhor operou milagres o impossível nós queremos que hoje ainda Senhor tu liberas cura nesse lugar cura Senhor milagres, prodígios e maravilhas o Senhor pode fazer outra vez nós não sabemos ó Pai todo o propósito mas nós queremos que muitos desses meninos e meninas filhos e filhas Senhor serão curados para manifestar a glória de Deus nós também pedimos Pai que o Senhor nos dê compaixão desperta o nosso coração para sermos também o milagre do alívio o milagre do apoio o milagre Senhor do suporte para cada família que está Senhor vivendo cada dia um milagre que nós sejamos esta resposta nós abençoamos cada mãezinha abençoamos cada papai cada irmão irmã cada família Senhor de uma criança nossa especial nós abençoamos com novas forças e que se multiplique esta semente desse ministério tão lindo e também esse milagre aqui testemunhado aumenta a nossa fé e desde já nós já te agradecemos em nome de Jesus aleluia Jesus amém eu que te agradeço amém então vamos ficar em pé de novo aí estica os braços bem alto estica os braços para os lados agora vai lá embaixo mais baixo que você consegue e a gente canta assim ó grande tão grande lá em cima alto tão alto lá embaixo fundo profundo é maior que o mundo mas é pequeno cabe faz um coração do coração de quem se entrega a Salvador que alongamento gostoso esse né dá um abraço na irmã da direita da esquerda pode se assentar e nós vamos continuar meditando na palavra de Deus e ontem eu tive o privilégio de entregar aquela primeira palavra sobre legado e nós falamos sobre o legado de fundamentos restaurados e já começamos a ouvir testemunhos sobre mulheres aqui que tiveram tanta revelação da parte de Deus saindo mesmo como a Vivi falou com uma receita né do pós-operatório passos tão práticos debaixo da revelação do Espírito Santo para arregaçar as mangas quem tá aí de manga arregaçada amém pra gente poder remover as pedras das ruínas podemos edificar novamente com fundamentos sólidos amém restaurados das nossas próprias vidas e gerações passadas nós vamos deixar uma base sólida para as futuras gerações amém e ainda meditando sobre legado né o Senhor me trouxe uma outra figura não só dos fundamentos restaurados mas o Senhor começou a falar comigo sobre caminhos e se os fundamentos são invisíveis coisas que a gente precisa mesmo da luz como aquela dracma perdida a luz ela precisou da lanterna pra achar o que tava perdido os fundamentos eles precisam dessa revelação porque é algo tão invisível às vezes do inconsciente da mente das emoções da raiz das nossas vidas os caminhos eles já não são invisíveis eles são um legado de visibilidade aquilo tá à mostra porque o caminho ele fala de comportamento e o comportamento todo mundo pode ver todo mundo pode observar caminho fala de passo a passo e cada passo é uma escolha cada passo é uma decisão mas não só comportamento fala também de direção as nossas atitudes as nossas escolhas estão nos levando a algum lugar se eu quero chegar lá em Belo Horizonte eu não posso pegar a estrada pra Criciúma eu tenho que ir na direção certa e essa direção vai ser determinada por cada passo por cada escolha e cada atitude cada comportamento visível na minha vida cada passo importa cada escolha cada momento é determinante e às vezes a gente acha que tá indo pra aquele caminho ou a gente nem pensa pra que direção a gente tá indo e vai vivendo a vida imaginando que vai dar tudo certo mesmo sem intencionalidade mas não é assim um desvio de rota pequeno faz o foguete chegar muito distante do alvo um desvio de rota um desvio faz a gente desperdiçar às vezes anos de vida e não tem como a gente chegar no destino certo sem voltar atrás pelo mesmo caminho pra enfim pegar a direção certa talvez muitas aqui já viveram muito tempo assim sem direção sem intencionalidade levando a vida como for como der não é sem perceber a importância de cada passo mas a partir de hoje nós cremos nesses dias inaugurados na sua vida como uma nova história de bênção não mais de casualidade de pecados assim tropeçando 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 caindo não mas você vai andar em terra firme em caminhos aplanados você vai andar e vai preparar o caminho do Senhor removendo as pedras removendo as pedras nivelando os caminhos como Isaías profetizou todo o outeiro vai ser abaixado todo o vale vai ser aterrado preparando o caminho para a vinda do Senhor amém glória a Deus enquanto eu orava pedindo por essa noite o Senhor mandou um versículo por meio de uma amiga em comum minha e da vive já estou falando vive convivendo muito com essas catarinas aqui gente a nossa amiga em comum mandou um whatsapp a Manu com o texto de juízes 5, 6 e 7 vamos ler juntas nos dias nos dias nos dias de Israel cessaram os caminhos e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos cessaram as aldeias em Israel cessaram até que eu Débora me levantei por mãe em Israel me levantei uau que confirmação e eu pedi ajuda ao meu esposo para orar por mim porque começou a ferver a borbulhar revelação e eu disse Deus essa conferência é muito profunda Senhor você está me levando a um lugar de denunciar coisas que eu não queria mas eu estou aqui com você como uma Débora eu Débora me levantei por mãe no Brasil me levantei e comecei então debaixo dessa bênção dessa cobertura a gerar essa palavra e foi muito muito forte veja a progressão comigo cessaram os caminhos então os que andavam em veredas começaram a ir por caminhos torcidos e então cessaram as aldeias o abandono dos caminhos retos das estradas aonde se pode passar velozmente caminhos planos aterrados para as caravanas para os viajantes quando esses caminhos retos são fechados as pessoas tem que usar caminhos tortuosos caminhos esburacados caminhos desnivelados e então vem o desaparecimento das comunidades o abandono dos caminhos retos o uso dos caminhos tortuosos acabam com as aldeias de Israel e as aldeias elas nos falam de comunidades formadas por famílias fortes talvez vocês aqui até no sul eu já ouvi falar tem comunidades assim tão pequenininhas é palhoça que fala aqui gente eu fiquei aprendendo aí o dialeto catarina né tem uma palhoça tem alguém que vem de palhoça gente você mora numa comunidade pequena né numa cidadezinha numa vila talvez como a gente viaja no sertão com a missão DT a gente vê assim às vezes sabe pequenas comunidades mesmo e todo mundo ali parece que é parente todo mundo ali é parente é primo que casa com primo de segundo terceiro quarto grau e consegue se traçar até a linhagem dos familiares dos ancestrais de alguma forma todo mundo tem uma relação são pessoas interdependentes quando as pessoas vivem assim nessas aldeias nessas comunidades nessas palhoças né uns precisam dos outros uns contam com os outros quase tudo é comum acho que no Brasil a gente não está tão nesse extremo a não ser lá em alguns lugares do sertão que eu já vi né é quase tudo de todo mundo acho que só não compartilha a mulher né mas olha até os filhos são criados pelas tias pelas avós e é assim um empréstimo de filho fica todo mundo assim transicionando da casa de um pro outro não é às vezes até a cozinha é uma só o fogão das outras casas não funciona porque todo mundo vai comer lá na casa da matriarca daquela que cozinha pra toda a parentela e fica assim todo mundo junto existe até um ditado sobre essa coisa de criar os filhos da comunidade todo mundo junto né eu gosto muito desse ditado antigo nos Estados Unidos it takes a village to raise a child e é muito verdade precisamos da vila inteira pra criar uma criança não é só o pai e a mãe que é referência nós precisamos da vila inteira pra criar uma criança o legado familiar é fortíssimo nessas comunidades as histórias vão passando oralmente de geração em geração pode se traçar contar sobre os tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatavós estavam lá que fundaram a comunidade lá no Amazonas a missão DT também com os ribeirinhos É a coisa mais linda, você chega lá e eles contam como que o meu tá, 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 chegou aqui de barquinho, parou, ficou e aí começou a crescer, multiplicar e encher a terra E o valor das crianças nessas comunidades é muito alto Quanto mais filhos, melhor, talvez as palhossas brasileiras já não são tão... Eu sei, é uma cidadezinha, né Ele tá, o Natanzinho tá me explicando aqui que palhossa não é igual aquela da aldeia indígena, eu entendi É só uma forma, né, de falar que é um lugar pequeno, né, um lugar pequeno Mas aqui eu só tô fazendo um comparativo, né Eu sei que, gente, Santa Catarina, que desenvolvido que é aqui, viu Palhossa de verdade, não é por aqui não Mas valeu Enfim, gente Antigamente Tenho certeza que tinha palhossa mesmo E nessas comunidades assim, sabe, essas aldeias de Israel, né A gente continua vendo ao redor do mundo esse modelo Em que o valor das crianças é muito alto Quanto mais filhos, melhor E isso não tá muito longe de nós Conta pra amiga do teu lado quantos filhos teve a sua avó Olha como nosso mundo mudou tão rápido Em poucas gerações Antigamente o alvo era quanto mais filho, melhor E a Bisa E a Bisa Foi mais ainda 16 Meu Deus 16 filhos Avó Meu Deus 25 filhos Meu Deus, olha isso A senhora Sua mãe Gente Vamos Vamos aqui Fazer um momento de homenagem E vamos aplaudir as mulheres que tiveram 12 13 14 20 25 filhos Gente, que mulheres Essa é uma característica Dessas comunidades Quanto mais filhos, melhor Nessas aldeias Eles também dão um alto valor aos mais velhos Você sabe que os idosos Nesse tipo de cenário Eles sempre são respeitadíssimos Eles são honrados A sabedoria deles é buscada Eles são apreciados Os conselhos deles São buscados Outra coisa interessante O valor do casamento A união Era sagrada Até hoje Em muitas culturas Nesse contexto Antropológico Tem o casamento Arranjado Nós estamos querendo Arranjar os casamentos Hoje em dia Para os nossos filhos Não quer escolher só a roupa deles Não, vamos escolher A Nora Gente Mas isso funcionava Porque o casamento Não tinha um conceito romântico Shakespeareano Não era um casamento E ainda existem muitas comunidades assim E o casamento lá dá super certo Viu? É um casamento por decisão Aí você casa romanticamente E depois entende Você tem que escolher Ficar casado Então eles já estavam certos lá atrás A decisão de permanecer Por toda a vida Casado É um valor Nessas comunidades Olha A hospitalidade também É algo muito comum Até mesmo pessoas desconhecidas Passando pela estrada Passando por aquele lugar Elas são bem-vindas Elas podem entrar Nas casas das pessoas Elas comem ali Elas dormem ali Elas se hospedam ali Elas ficam às vezes Quantos dias precisar Existem comunidades Que tem assim Valores tão fortes De hospitalidade O nosso sobrenome é Bessa E em Albanês Onde o Senhor fez uma promessa Para mim quando eu era adolescente Que eu ia ser missionária No leste europeu E aí aconteceu de uma forma Bem diferente Não foi isso Eu achei mesmo que eu ia De longo prazo Mas me tornei uma financiadora Uma seguradora de cordas E aí chegou um convite Para eu ir para a Albânia Gravar o Criança Diante do Trono Em Albanês E nós temos dois álbuns lá E é muito especial Ter feito essa semeadura lá E aí eu aprendi sobre a cultura E eles têm o que se chama de Bessa O Bessa fazia com que qualquer pessoa Que entrasse na sua casa Se te pedisse o Bessa Estava sobre a sua cobertura Você tinha que proteger essa pessoa E aí eles têm muitas histórias De pessoas que estavam fugindo Que tinham cometido um homicídio O Bessa fazia com que a pessoa Ficasse protegida Nem a polícia pode entrar naquela casa Porque você Com a sua hospitalidade Está guardando aquela pessoa Ah, não vou entrar nisso É outra pregação do Bessa Mas a hospitalidade Esse valor, sabe É comum nessas aldeias A palavra é muito valorizada Não tem que ficar Conferindo Ficha criminal, não Eu acredito na tua palavra Eu acredito que você vai me pagar Eu acredito no que você está falando A palavra Era no fio do bigode Né? Quem não entendeu Pergunta à tua avó E esse valor da palavra, gente Algumas de nós, né Temos histórias muito próximas Desse tipo de origem Até mesmo aqui no Brasil Mas o mundo urbanizado Ele está se tornando cada vez mais egoísta Independente Não somos mais interdependentes Ao ponto de morarmos em prédios Que nos separam Por paredes finas Em cima da gente Embaixo da gente Ao lado da gente Tem outra família E às vezes a gente não sabe Nenhum nome Dos nossos vizinhos Eu me lembro Esse é um testemunho De uma mudança muito forte Que aconteceu em mim Que morando muitos anos ali Com os meus pais Quando me casei Estava ainda morando no mesmo bairro Então eu estava sempre ali Finalmente Eu conheci uma velhinha Que morava na outra esquina A dona Pergi E conheci porque Fui reclamar Porque tinha um bicho morto Ali na nossa calçada dela E a gente Ah, enfim E foi muito bom ter conhecido a dona Pergi A gente começou a conversar E um dia A gente estava andando na calçada E eu vi ela carregando umas sacolas E falei Benjamin Corre lá para ajudar a dona Pergi E ele chegou perto Ela me esperou Eu cheguei E ela disse Ô Ana Não estou precisando de ajuda com as sacolas Eu preciso de ajuda com a minha filha Eu acabei de chegar do hospital Ela está entre a vida e a morte Eu nem sabia que ela tinha filha Aí eu falei Claro, dona Pergi Eu posso orar com a senhora? Pode Aí eu orei com ela Vou falar mais rápido aqui a história Gente A Paola Que eu nem sabia Que morava ali Do meu lado Ela era parede e meia com a minha Que eu nessa época morava pertinho da mamãe Ela cometeu suicídio Mas ela morava num apartamento Também Ela ficava lá na mãe E nesse apartamento E ela ficou três dias Sangrando Até que alguém a encontrou E ela foi ressuscitada Ela chegou Ela já não tinha os sinais Ela tinha um sinal Para dizer que ela não estava morta E ela Ficou ali naquele hospital De emergência E eu gelei Mandei recado para todo mundo Que fazia parte do meu grupo de oração Até hoje faz E eu falei Gente, me ajuda Que eu estou indo no hospital Para citar uma mulher Que tentou cometer suicídio E tal Jesus tem que ressuscitar ela E tal Minha vizinha E pela primeira vez Eu entrei na casa da minha vizinha Quando eu entrei Aquilo me chocou tanto Como que uma pessoa Pareia de meia com a minha Podia morar num lugar Tão opresso Era o céu na minha casa E era o inferno Na casa dela Aquilo me deixou Tão arrependida Eu falei Deus me perdoa Não é possível E aí nós fomos Visitar a Paola E eu vi, gente Eu vi Com os meus olhos Quando ela fez a oração Da confissão Da confissão de Jesus Eu vi a transformação Do rosto da Paola O Espírito Santo Entrou naquele corpo E eu comecei a profetizar Para ela Falei assim Olha Você está pronta Para ir para o céu Mas Deus pode te levantar Desse leito E comecei a falar E contra todos Os prognósticos médicos A Paola vive A Paola anda A Paola fala A Paola continua Super inteligente Brilhante Mas eu comecei a ouvir As histórias Daquela vizinha Daquela família Eu falei Deus Me perdoe Me perdoe E a cidade grande Faz isso com a gente Ela desfaz Esses elos Da comunidade E a gente é capaz De às vezes Sentar numa escola Na minha época Eram 50 alunos Numa sala Eu não me lembro Das histórias Das famílias De ter ido Na casa deles Eu fui uma ou outra Fazer um trabalho escolar Era tudo muito Superficial E a gente estudou A vida inteira Junto E assim No trabalho No ônibus Dia vai Dia vem A gente vive A vida Tão egoísta E tão independente Essa É a cidade As pessoas Não vão Nas nossas casas E nós também Não vamos Nas casas delas Não é incomum Ver noticiários Na Europa Por exemplo Do que aconteceu Com a Paola Só que Você já viu Tem gente Que morre E só descobrem Quando o mau cheiro Começa a incomodar Os vizinhos Ninguém sentiu falta Essa pessoa no trabalho Ninguém sabia Que ela existia Ou ninguém sabia O endereço dela É muito triste Gente Principalmente Para os idosos A neurociência Acabou de publicar Como a solidão Mata Mata Como uma doença A solidão Mata Nessa pandemia O isolamento social Provocou Mais suicídios Mais doenças Mais Separação Das pessoas Na sociedade Atual A gente Também Tem medo Até De atender A porta Enquanto Nas aldeias Nas comunidades As seguranças As crianças Saem para brincar Na rua Quem aqui Teve infância Na rua Quem aqui Deixa os filhos Brincar na rua Olha isso Nós estamos Falando Dessa Nossa geração Olha que mudança Em poucos anos Eu acho que Belo Horizonte A gente chamava De roça grande Não é mais Eu me lembro Que todo dia A gente Dava marmita Para alguém Que batia Campainha Lá em casa Na hora do almoço Ao longo do dia A gente servia água E ao longo do dia Dava cafezinho Para pessoas Que estavam passando Pessoas Necessitadas Pessoas com fome Hoje em dia A gente tem medo De atender O interfone Olha Eu me lembro As minhas Memórias De conferências Pastores itinerantes Indo a Lagoinha Em BH Eles ficavam hospedados Na nossa casa Eles ficavam hospedados Na casa da minha avó Que cozinhava muito bem Era uma delícia A Davi Tyrus Conta que Quando os filhos Já eram adultos Ela perguntou Que memória Da nossa família Vocês acham Que mais marcou vocês Que memoriais Que momentos A gente Viveu Que vocês se lembram Assim como algo Que foi um highlight E sabe o que eles contaram Os hóspedes Que a gente recebia E que sentavam Na nossa mesa E eles contaram Quanta gente Das nações Missionários Pessoas de outras culturas Aquilo maravilhava Aquelas crianças Até gente Que eles evangelizaram No presídio Que aceitou Jesus Deus mudou a lei Que era prisão Perpétua Deus libertou Aquele cativeiro Daquele homem Que já estava Há décadas Ali no presídio E eles visitavam No presídio Como família Adotaram aquele prisioneiro Como família Quando ele saiu Por esse milagre Que Deus fez Mudando até a lei Daquele estado Ele não tinha Para onde ir Para onde vocês acham Que ele foi? Para a casa da Davi Para a mesa da Davi E eles contando Que isso Essa hospitalidade Foi uma das marcas Mais importantes Na infância Na adolescência Na juventude Deles Mas hoje Gente Eu estou me colocando Aqui Sobre a influência Da cidade grande A gente não fica mais Na casa das pessoas A gente fica em hotéis E o hotel Ele é impessoal No hotel A gente se sente Só mais um Porque a gente Não quer incomodar E a gente não Não quer ser incomodado Então A praticidade A vida O relógio Na cidade grande Ele corre Ele não para A luz elétrica Faz com que a gente Trabalhe dia e noite Não é sem Nossa, a voz virá Não É trabalhando Não para Mas isso traz o que? A aceleração No pior sentido Dessa palavra Porque a gente Não descansa A gente não Senta na varanda Para ver o pôr do sol A gente Não conversa mais Porque tem hora Para acabar Aquela É um lanchinho Para poder voltar A corrida do trabalho Não existe mais Um bate-papo Na mesa E os nossos velhos Muitos Estão preferindo Colocar os nossos Idosos Em casa De repouso Para que sejam Melhor cuidados Bem tratados Por profissionais Não tem como A gente julgar O outro Vamos olhar Para nós Mas está se tornando Assim algo Totalmente Aceito Na nossa cultura Nós não cuidamos Dos nossos velhos A gente terceiriza Os velhos E as crianças Na cidade Quanto menos filhos Melhor Muitos nem sequer Querem ter algum filho E há aqueles Que encontram Argumentos Para justificar O assassinato De bebês No ventre Pessoas estão Ferozmente Defendendo O aborto E o valor Do casamento Está desaparecendo A promiscuidade A imoralidade Sexual Tem sido Defendidas Cantadas Nas músicas Essas músicas Embalam Os nossos jovens Os sonhos Adolescentes São roteiro Do cinema São vendidos Como uma liberdade Mas ninguém fala Das doenças Sexualmente Transmissíveis As relações Humanas São fracas Os elos Os laços A lealdade A amizade Está se tornando Coisa rara Parece que o que Jesus falou Lá em Mateus 24, 12 Sobre os tempos Do fim Está se cumprindo Ele disse E por se multiplicar A maldade O amor Se esfriará De quase todos Mas quem permanecer Até o fim Será salvo Existe um amor Que precisa Perseverar Contra essa correnteza Contra essa maré Contra o curso Desse mundo Que vai Se corrompendo Até o fim Dele Sabe Hoje em dia O mundo Está tão complicado Que a gente Tem até Medo Receio De falar O que pensa Para tudo Tem alguém Ofendido Gente E tem alguém Querendo tirar Vantagem Processar O outro Ganhar Em cima De uma situação Em alguns países A situação Está ainda pior Do que no Brasil Eu me lembro Que quando eu estudei No seminário Há 26 anos Atrás Eu fui visitar A casa De um amigo Com a turma Do seminário E o pai dele Fez a gente Assinar um termo Isentando a família De qualquer responsabilidade Se a gente escorregasse E caísse Se a gente machucasse Na piscina Se a gente Tudo que pudesse acontecer Que a gente não ia Processá-los Na justiça Porque nos Estados Unidos Tudo é Causa na justiça E aqui no Brasil Não está ficando Muito diferente O patrão Muitas vezes Já não faz o acerto Porque sabe Que a pessoa Vai entrar na justiça Já até aconselha Olha, nós vamos combinar aqui Você já vai na justiça Entrar contra nós Para a gente fazer um acordo Porque mesmo Se você faz o acerto Depois tem que pagar de novo Gente, eu sinto muito Falar isso aqui Mas é assim que está As pessoas Está virando uma coisa Aceita Culturalmente Tirar vantagem do outro Tirar vantagem do outro E entrar na justiça Para ganhar em cima De uma ofensa Eu fiquei ofendido Ofendido com a opinião do outro Ofendido com o que o outro falou Tem gente que vive Financeiramente De ação na justiça Contra alguém Tem gente que provoca Acidente Para ganhar alguma coisa Gente, lá nos Estados Unidos A gente com a igreja Primariamente imigrante Fica sabendo cada história Olha Olha Tem mulher Que provoca o marido Até ele bater nela Porque aí Ela vai ganhar um green card Ele vai ser deportado Ela prefere estragar o casamento Prefere criar o filho sem o pai Para ter um documento Qual o valor Do casamento O mundo está quase sem amor Sem laços Sem afeto Sem coração, gente A gente que é mãe de menino Estou falando sério, tá A gente fala para eles Filho Desde pequeno na escola Se a menina pode te Acabar com você Você nunca encosta Numa mulher Mesmo que ela te provoque Ao máximo, meu filho Porque as mulheres hoje Estão más A gente hoje tem que ensinar Isso para os meninos É claro que eles nunca Bateriam numa mulher Eles não tem isso No fundamento invisível Da vida deles Mas eu estou falando Dessas meninas Que estão provocando Ai, desculpa, gente Eu sei que tem gente Me odiando agora Você não é vitrine Para mostrar o seu corpo E provocar um homem E depois entrar na justiça Contra ele Ai, eu tenho liberdade De usar o que eu quiser Tenho, mas a tua liberdade Tem consequências Ai, Jesus Me ajuda Me guarda, Senhor Sabe As famílias estão tão frágeis Tem cultura, gente Isso está chegando aqui Que os filhos fazem 18 anos E o pai Manda ele para fora de casa Quanto mais longe O filho for estudar Quanto mais longe O filho for Fazer a vida dele Mais longe ele quer ir Os laços estão tão frágeis Eu ouvi que na Inglaterra Se o filho quiser continuar Dentro de casa Ele tem que pagar Aluguel do quarto Não, não pega essa ideia não Eu falei Filhos, nós somos brasileiros E para a nossa cultura Não é vergonha Você morar aqui O tanto que você precisar Até você casar Ou até que Deus Te dê uma profissão Em outra cidade Não tem vergonha Nenhuma nisso Lá é vergonha O filho adulto Continuar morando Na casa do pai Eu falei Filho, você guarda O seu dinheiro Investe o seu dinheiro Na construção da sua vida Quando você precisar Sair de casa Você já vai ter algo Papai e mamãe Nunca vão cobrar aluguel De você dentro dessa casa E olha Se você achar Sua esposa logo Eu ainda pago Um salário Para você casar com ela Pago teu aluguel Pago a compra do mês Pode Não tem vergonha nisso Mas não estou recebendo Currículos ainda Há muito cedo Só estou querendo dizer O que? O apoio familiar Tudo que é meu É deles, gente O que é isso De reter Reter Porque o filho Tem que aprender Ele vai construir A partir de onde Eu estou deixando Ele não tem que descer Aonde eu estava Quando eu comecei Ele tem que ir A partir do meu teto O piso da nova geração É o edifício Que eu construí Poxa E assim O mundo Está rompendo Com esses elos Está rompendo Gente Eu terminei Com um namorado Graças a Deus Quando eu visitei A família dele E eu vi Esse menino Brigando com o pai Porque o pai Estava devendo Um dinheiro Para ele Eu falei Gente Eu nunca vi isso Lá em casa Tudo que é do meu pai É meu E tudo que é meu Olha É claro Tá gente Agora a gente Está entrando em outro assunto Tudo tem seus limites Nós não estamos falando aqui De um abuso Sabe Nós não estamos falando aqui De uma intromissão exagerada Não é isso Mas olha A gente está em outro extremo Está em outro extremo Está em outro extremo De nenhuma generosidade familiar De nenhum compromisso Ai o que tem de família Que briga por causa de dinheiro O que que é o dinheiro? E o que que é a família? Quanto vale um relacionamento entre irmãos? Quanto vale um relacionamento entre primos? Aonde estão os nossos valores familiares? A cidade fez isso com a gente A progressão O abandono dos caminhos retos Levou ao uso dos caminhos tortuosos E ao desaparecimento das comunidades Mas esse problema não começa da noite para o dia Apesar de ter sido muito rápido Poucas gerações para cá Foi pouco a pouco sim Juízes 5, 8 Fala como é que o problema começou Vamos ler aqui Quando escolheram novos deuses A guerra chegou às portas A guerra chegou às portas E não se via um só escudo ou lança Entre 40 mil de Israel É o versículo seguinte Os caminhos retos pararam de ser usados Os tortuosos começaram a ser usados As aldeias foram abandonadas Porque quando escolheram novos deuses A guerra chegou às portas E o inimigo Ele começa a proibir as armas Uau Pena que não dá tempo aqui Mas o inimigo começa a desarmar as famílias A proibir que cada casa tenha a sua arma Quando Neemias estava reconstruindo os muros Está escrito que cada um Trabalhava com a enxada numa arma Num braço E com a espada na outra Defendendo o muro na frente da sua casa Mas nós lemos, por exemplo Nos tempos de Saú Que isso era muito comum Que eles proibiam a profissão do ferreiro Proibiam que o ferreiro Fizesse as espadas Está escrito lá em 1 Samuel Que até para afiar Um alicate Uma faca Eles tinham que ir até os filisteus Porque proibiram A existência dos ferreiros É pouco a pouco A profissão do ferreiro vai sendo proibida As armas vão ficando velhas Ultrapassadas As ameaças vão aumentando As perseguições vão crescendo Mas as aldeias vão sendo abandonadas E as pessoas têm que fugir Para cidades fortificadas Aonde ninguém pode contar com ninguém Sem ferreiros Sem afiar os instrumentos Eles se pedem Eles se quebram Eles ficam obsoletos Não há novas espadas Não há como se defender E sem Estanejar O inimigo Toma controle É isso que nós estamos vendo Acontecer na nossa nação Em todo o mundo ocidental A maldade cresceu Porque nós abandonamos O verdadeiro Deus Como Israel Nós começamos a ter Os costumes de povos Que não temem ao Senhor Aquilo que era impensável Até dentro das igrejas Hoje está sentando Nos nossos primeiros bancos E até nos nossos púlpitos A gente convive com a maldade Com o aumento da iniquidade Porque abandonamos Os caminhos do Senhor Aquilo que era Admirado Começa a ser assim Perseguido E se cumpre Isaías 5.20 Que diz Ai dos que chamam ao mal Bem E ao bem mal Que fazem das trevas luz E da luz trevas Que chamam o amargo De doce E o doce de amargo O certo Está sendo chamado De errado Gente O reto Está sendo chamado De torto A verdade A verdade está sendo Chamada de mentira O mal está sendo Chamado de bem O bem de mal E hoje em dia Nem o diabo Quer ser chamado De diabo Dá a causa na justiça Até a bruxa Quer ser chamada De boa Ela não quer mais Se identificada Como mal O monstro É amiguinho O mal Está sendo chamado De bem E o bem Está sendo chamado De mal Olha Daqui mesmo Do sul do Brasil Surgiu uma proposta De descriminalização Da pedofilia E da bestialidade Que é uma abominação E tem um nome bonito Hoje Chama zoofilia E olha Outro dia eu vi Uma notícia De que teve Uma passeata Com milhares De defensores Pela descriminalização Do sexo Com animais Lá na Alemanha E eu pensei Meu Deus Aquilo que era Vergonhoso Está sendo defendido Abertamente Orgulhosamente E os que querem Andar pelo caminho Reto São perseguidos A gente A gente se sente Tão Fraco Às vezes Para lutar A gente Viu umas notícias As pernas Ficam moles Dá um mal estar Assim Uma fraqueza Era assim Que estavam Os camponeses As famílias De Israel Sem armas Sem a profissão Do ferreiro Aqui na história De Débora Como nós lemos Não havia mais Escudo Nem lança Nem para se defender E nem Para atacar Eu vou abrir um parênteses Esse é um ano eleitoral E eu estou tocando aqui Num assunto muito delicado Para mim Estou arriscando aqui Porque eu estou pisando No caminho reto Mas ele está tão vazio Que é fácil Eu levar uma pedrada Olha Nós precisamos De ferreiros Em Israel Nós precisamos Dos que fabricam Escudos e lanças Nós precisamos Munir as nossas casas As nossas famílias A nossa liberdade Privada De escolher O que os nossos filhos Vão estudar Nas escolas E se é que a gente Quer mandar eles Para as escolas Nós precisamos Nos defender E atacar Não pessoas Porque a gente Não está mais No Velho Testamento Mas a gente está Em Efésios 6 Que diz que a nossa luta Não é contra a gente Contra carne e sangue Mas contra os demônios Que vão defender o caminho reto E não pense que é só o vereador O deputado estadual O deputado federal O senador O governador Olha O presidente da república Todos esses lugares Todos esses lugares São importantíssimos O atalho espiritual As professoras Que vão continuar Vivendo nesse país Depois que a gente Foi embora Será que a gente Vai poder se reunir Aqui nesse auditório Daqui a alguns anos Se nas próximas eleições Você não fizer a escolha certa Olha Olha O candidato ideal Não está concorrendo Porque ele já venceu Ele é o rei dos reis O senhor dos senhores Mas Existem seres humanos Que podem nos ajudar Para avimentar um caminho Minha gente Misericórdia Para onde vai o nosso voto Daqui a algumas semanas E todos os lugares De influência E de autoridade São ferreiros Em Israel São fabricadores De escudos Para nos defender E de lanças Para atacarmos O inimigo Algumas frentes Parece que já foram perdidas Mas por isso existem As lanças Para a gente entrar Nesses lugares Novamente Ai gente Não dá tempo De falar Mas a tristeza É muito grande O que fizeram E falaram mesmo Há algumas décadas A gente vê Alguns vídeos O plano escancarado Porque o caminho É visível Passo a passo Passo a passo As nossas universidades E as nossas escolas Deixaram o caminho reto Passaram a caminhar Nos caminhos tortuosos E o comunismo E o comunismo Ele tem Claramente Descaradamente Um alvo Enfraquecer A célula mater Da sociedade Que é A família Porque famílias fortes Fazem uma nação Forte Famílias frágeis Fazem uma nação frágil E a gente acha Que a gente é Moderninha Não querendo Ter filhos Não querendo Casar E não sabe Que é uma marionete De um plano De governo De domínio Meu Deus Os camponeses de Israel Tiveram que se esconder Abandonar as vilas As aldeias Fugir para cidades muradas Aonde Ninguém conhece ninguém É uma multidão De gente Sem história Sem passado Sem futuro Cada um por si Aonde somos Apenas números Sabe Eu sou totalmente A favor Do crescimento Das igrejas E é lindo Pensar Que se Deus Quer salvar Muita gente Ao mesmo tempo Ele vai derramar Um avivamento Na cidade Porque tem multidão Na cidade Mas ao mesmo tempo A igreja Não pode perder De vista Que ela É O sal A oportunidade De conservar Essa sociedade De curar Uma ferida Que arde Quando entra Em contato Com o sal De Purificar Essa ferida Porque Nós somos Talvez a única Chance De formar O que parece Ser uma comunidade Dentro da cidade Grande Eu fico pensando O que seria Da minha família Imigrante Sem a igreja O que seria Das famílias No Brasil Sem a igreja Porque Onde os meus filhos Iam brincar Na casa Dos colegas Da escola A gente já falou Que isso quase Não acontece É na igreja Que a gente consegue Criar um pouco Mais de elo É na igreja É na igreja Que a gente consegue Casar Os filhos Meio que Arranjado Famílias Com valores Parecidos Com os nossos Famílias Que a gente Conhece E fala Olha Caminho Aplanado Caminho reto Fundamento Sólido Eu aceito Casa Filho Eu te abençoo Pago Teu salário Casa Filho Eu arrumo Um emprego Para você Olha Mas as igrejas Estão se perdendo E virando Evento As pessoas Estão entrando E saindo Sem conversar Com ninguém Nos Estados Unidos As mega Igrejas Estão esvaziando Porque as pessoas Estão buscando Comunidade Pertencimento E planos De várias igrejas Que já tinham Anunciado Mega templos Foram alterados E eles começaram A perceber Esse movimento Esse esvaziamento E começaram A investir Em pequenos Campos Nos bairros Porque a gente Precisa Que a igreja Venha suprir Essa brecha E criar Relacionamentos Criar elo O problema Também É que muita gente Fica ó Pingando Mudando de igreja Não porque aquela igreja De onde ele saiu Tinha algum problema Mas porque quando Começaram a entrar Na vida dele Entrar na vida Privada Ele escapole E vai pra outra Se esconder Na mega igreja E ficar Na superficialidade Eu amava Quando tinha Carta de recomendação Pra transferência De igreja Mas agora Os pastores Ficam competindo Não dou carta Não dou carta Ninguém pede mais carta Gente Era uma proteção Pra nós Ó Vou te contar Tudo o que aconteceu Quando ele tava Aqui na minha igreja Olha Se chega Reclamando Da outra igreja Você já Toma cuidado Te elogiando Pra caramba Cuidado Te elogia A custa de Encher seu ego Porque a sua igreja É melhor do que a outra Cuidado A melhor coisa Que tem É quando alguém Vem pra tua igreja Chorando de saudade Do antigo pastor Te garanto Ah gente Mas nem a igreja Nem os nossos GCs Os nossos grupos De convívio Nem os nossos PGs Lá na igreja Diante do trono Os pequenos grupos Nem célula Nem igreja Nada Equipe ministerial A gente ensaia Três vezes por semana No louvor A gente sente uma família Ali no coral Que legal Nada disso Substitui A única instituição Que Deus Criou Para ser Esse lugar De formação Do coração Que se chama Família A igreja Principalmente Nos centros urbanos Precisa ajudar Os seus membros A valorizarem A família Você não pode esperar Que numa conferência De mulheres Debaixo de uma unção Profética Tão atual Como a que a Vivi carrega Vá te falar De outra coisa Se não Da sua família Porque esse É o papel Essa é a essência Da igreja Ajudar você E a sua Família Cuidado com o ativismo Religioso Ministerial Que tem tirado Os crentes De casa Quantas vezes As pessoas Se sentem Culpadas Porque elas Não participam De todas As programações Das igrejas Gente Que maravilha Quando a igreja Fecha as portas Para os membros Não se sentirem Culpados Por não estarem Num culto Naquele dia Da semana Porque parece Que tem culto Todos os dias Tem congresso E conferência Todo final De semana E ai de você Se não for Passear Tirar férias Com a tua família O pastor Não quer trabalhar A igreja Precisa repensar Esse modelo De tanta atividade Ao ponto De sobrecarregar A família Sabe Abra a sua casa A igreja Vai te dar Essa oportunidade De criar comunidade De pertencer Magoie E perdoe Na mesma igreja Fique ali Igual aquele parente Que você Briga Mas resolve Faça isso Com a sua família Da fé Não desista dela Insista nela E sabe Ainda assim Entenda que A sua família É mais importante Do que a igreja Mas a igreja É muito importante Para a sua família Eu vou repetir A sua família Fala para a amiga É mais importante Do que a igreja Mas a igreja É muito importante Para a sua família Fala para a outra Agora Fala para a outra Para você não esquecer Se você esquecer De tudo Fala isso A sua família É mais importante Do que a igreja Mas a igreja É muito importante Para a sua família Foi com a Deve Também Que eu ouvi Pela primeira vez Sobre um livro Que é um clássico Que fala sobre The Rise and the Fall Of the Civilizations O levantar E o cair Das civilizações É um livro De história Antropológico Fenomenal E ele fala Por exemplo Sobre a queda Do Império Romano E de tantos outros Povos e civilizações E ela fundamentou Tudo que a gente Tem aprendido E hoje eu ouvi Algo tão lindo Que Esse ministério É um fruto Do legado Da Deve Quantas caravanas Até Belo Horizonte Para a gente ouvi-la Não é? Quantos ministérios Aqui A Márcia Barros Conexão Mulher Lá em Goiânia Quantas caravanas De mulheres Ela levou A Belo Horizonte Eu sou Um legado Da Deve Quantas aqui São legado Da Deve E a Deve Tyrus Ela contou Para a gente O resumo Da história É que Todos os grandes Impérios Desapareceram Quando Houve a desvalorização Do casamento E da maternidade A santidade E a dignidade Do lar Começou a ser perdida Nessas culturas No império romano Chegou-se ao ponto Que o verdadeiro amor Era considerado O amor Entre dois homens Eu vou falar uma coisa Que é muito importante Mas eu tenho um amigo Que ele se fez um eunuco Por causa do evangelho Já que ele não tem desejo hétero Por causa de Jesus Ele permanece solteiro E ele me disse Ana O que mais me dói É que eu nunca vou ter filhos Porque é isso Quando a taxa de natalidade Começa a cair Já está comprovado Que quando ela abaixa De 2.1 filhos Por família Eu não sei como Você tem um ponto Um filho Mas Na estatística Quando a taxa de natalidade De uma nação Abaixa de 2.1 Aquela nação Vai deixar de existir Hoje Em 2022 Metade das nações No mundo Estão com a natalidade Abaixo de 2.1 Isso não quer dizer Que a população Está decrescendo Porque existe Uma migração Muito grande E atente-se a isso Existe um plano De conquista Que também é escancarado Não é fundamento É caminho As vistas Do mundo Muçulmano Eles Têm um plano De longo prazo Para povoar As nações Que eles querem Dominar Por meio Dos filhos Eles não fazem Controle de natalidade Porque eles entendem Que os seus filhos São Os seus Principais Discípulos E eu quero dizer Para nós cristãs Os nossos filhos São os nossos Principais Discípulos Sabe Aplauda mesmo Quando eu vi Que a taxa De natalidade Do Brasil Está em 1.7 Eu pensei Daqui a poucos anos Será que a nossa Nação Vai continuar Existindo Como tal Hoje você não Visita a Europa De 20 30 anos Atrás Você visita Uma Europa Islamizada Você visita Uma Inglaterra Em que todo açougue Vem de Carly Halal Consagrada A Malmé E eles vão entrando Na legislação Dos países E na Alemanha Os legisladores Muçulmanos Que são muitos Votam a favor De todas as leis Pela ideologia De gênero Sabe por quê? Para eles É abominação Mas eles sabem Que isso Enfraquece A família E enfraquece O futuro Da nação E eles Estão fazendo Muitos filhos Ontem Eu cheguei No quarto Muito feliz Com Jesus E eu comecei A conversar Com ele Lembrando os momentos Quem é que custou A dormir? Lembrando Aquela adrenalina alta E as revelações Que a gente viveu Aqui juntas Foram momentos Tão maravilhosos E olha Naquele final Quando o Espírito Do Senhor Me tomou Gente Eu comecei A ter tantas Visões maravilhosas E algumas Eu nem falei Aqui no microfone Porque tem coisa Que nem eu Estou entendendo O que eu estou vendo Então lá no quarto Eu estava falando Com o Senhor Falei Senhor O que era aquilo? Teve uma hora Que eu vi Uma rampa Daquele lado Quem estava Daquele lado Ontem? Não sei se isso aqui É igual sala de aula A gente senta no primeiro dia Todo dia senta No mesmo lugar Gente Subiu uma rampa Branca Linda Ela era assim Muito íngreme E reta Era um caminho reto Só que ao invés De ser um caminho plano Era uma rampa Eu falei, o que é isso Senhor? E o Senhor me lembrou De Jerusalém Lá no quarto Gente Ele começou a me falar O que é lá em Jerusalém Quando a gente vai lá Com as caravanas Para Israel Ano que vem a gente vai Quem sabe vocês vão comigo Vamos Vivi Vamos levar Um ônibus Só de adolescentes Para eles se conhecerem Assim E aí gente Ai meu Deus Ganhamos um monte De intercessoras Aleluia A vila Gente A vila Eu pago O aluguel da palhoça Eu pago Gente Deixa eu olhar Para o lado de cá Que eu estou com vergonha Segredo Gente Pelo amor de Deus Ninguém posta isso Ai meu Deus Perdão Gente Volta aqui O Senhor me lembrou Lá na caravana de Israel A gente visita o Cardo Que é uma rua Comum Nas cidades romanas E ali Você passa por um lugar Que tem assim Um vidro no chão E você vê muito abaixo Tipo Três metros Sei lá Uns cinco metros Lá para baixo Outro nível de piso Com pedras E eles falam Jesus pôs o pé Naquelas pedras Aquele era o nível Do caminho Há dois mil anos atrás Só que aquilo Foi sendo Soterrado Pelas várias vezes Que Jerusalém Foi destruída Pela terra Pelas chuvas Pelas mudanças Ali do terreno E hoje E hoje nós caminhamos Muito acima Das gerações passadas E quando eu vi Aquela rampa Veio depois A interpretação No meu coração Vocês viram Eu nunca tinha visto aquilo O Senhor dizendo Que Ele estava saindo Como um vingador E que Ele ia fazer Restituição Geracional E que vocês vão começar A experimentar Ai eu vou me incluir Nós vamos começar A experimentar Restituição De injustiças Que foram cometidas Com os nossos antepassados Heranças Que poderiam ter sido Construídas Legados Porque a palavra de Deus Chega a dizer Que o homem bom Ajunta tesouros Para os seus netos Mas você viveu Uma herança miserável Porque seu avô Foi roubado Enfim É só um exemplo De pessoas Que estão lá embaixo Ainda Por quê? Porque não houve Uma construção Para subir de nível De repente O Senhor falou Que Ele está fazendo Restituição E vai haver Uma aceleração Você ainda vai ter Um processo A caminhar Mas você não vai Caminhar Aqui nesse nível Você vai caminhar Subindo Aonde você Deveria já estar Ai aquilo Me alegrou demais Eu falei Meu Deus Que coisa maravilhosa O caminho reto Pode ser uma rampa Gente A rampa Pode ser um caminho Reto E elevado Eu gosto tanto Do salmista Quando ele diz Assim Olha O Senhor Ele colocou Os meus pés Num caminho Largo Espaçoso Me tirou De um lugar Apertado Sabe aquela conta Que você paga E não sobra nada Ainda fica faltando Deus tem que fazer Um milagre Você pagar suas contas Esse é o caminho Apertado Gente Quem quer andar Num caminho Espaçoso Largo Meu Deus Me abençoa Para ser uma Abençoadora Eu não quero Só pagar Minhas contas Eu quero pagar As contas De muita Gente Então gente Uma aceleração O caminho Largo Espaçoso E o salmista Diz E me firmou Nas minhas Alturas Deus tem Uma altura Para mim Para você Eu quero Estar nessas Alturas Que Deus Determinou Para mim E aí Eu fui conversando Com os senhores Sabe Outra coisa Que eu perguntei Eu não entendi Aquela do gado De repente Eu comecei Até a gaguejar Aqui Porque eu não Conseguia falar O que eu estava Vendo E eu comecei A falar Não vamos ter As nossas Nossos rebanhos Não vão Ficar estéreis Nós não vamos Deixar de ter Crias Os nossos Bois Não vão E eu fiquei assim Sem saber O que eu estava Vendo E hoje De manhã Eu falei No carro Com a Alessandra Que estava me trazendo Para a conferência Eu falei Alessandra Jesus me falou Que o que eu estava Vendo Ele me disse assim Os seus animais Não serão mais Castrados E você sabe O que aconteceu No final do culto Hoje de manhã E eu profetizo Que aquelas duas moças Vão casar E vão ter filhos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me guarda Porque os caminhos Retos São perigosos Hoje em dia Porque os caminhos Retos São perseguidos Hoje em dia Mas se o apóstolo Paulo Levou pedradas Foi para que Hoje Eu e você Tivéssemos Liberdade De pregar o evangelho O meu esposo Estudioso Da palavra Ele lendo o livro De atos Ele começou a perguntar Por que senhor Que Paulo foi apedrejado Nessa primeira cidade Ele foi preso Na outra cidade Foi açoitado Injustamente Na outra cidade Ele era cidadão romano Teve que ameaçar Apelar para Roma E aquela situação toda E tal Mas qual foi a diferença Dessas cidades Para Éfeso Por exemplo Tinha lá uma multidão No aerópago Querendo Fazer aquele mutinho Aquela anarquia Que é uma palavra Muito comum Dentro Dessas filosofias Recentes E olha Por que que ele Não foi preso lá E Deus mostrou Para o meu esposo Uma revelação Lá fala Dos Esqueci a palavra É um termo Que lá É um termo Das autoridades Havia Entre os convertidos Políticos E eles Acho que é Hierarcas Um negócio assim Eles Falaram com Paulo Uma vez Jesus Também apareceu Para Paulo E falou assim Olha Não temos Porque eu tenho Muita gente Nesta cidade Vai ficar tudo bem Com você Porque você vai ser Defendido Escudos e lanças São os nossos juristas São os nossos juízes Os nossos advogados Eu agradeço a Deus Pelos advogados Que tem me defendido Na justiça Pelo instituto De defesa De defesa De defesa Da liberdade Religiosa E aqui do sul De Porto Alegre Minha gente Qual é a resposta Vamos ler Vamos ler aqui de novo Juízes 5 6 e 7 Nos dias De Jael Cessaram os caminhos E os que andavam por veredas Iam por caminhos torcidos Cessaram as aldeias Em Israel Cessaram Fala bem forte Até que eu Débora Me levantei Por mãe Em Israel Me levantei Até que Aí está a solução Aí está a solução Qual é a resposta Até que eu Débora Me levantei Por mãe Em Israel Repare bem Ela não se chamou De juíza Ainda que os juízes Sejam ferreiros E guerreiros Na linha de frente Nesse momento A Débora Que no capítulo anterior A gente lê Que ela era Uma juíza em Israel Ela julgava As causas de Israel Ela era uma conselheira Ela foi buscada Procurada Pelos homens Da comunidade Por Baraque O general Dos exércitos De Israel E ela era uma juíza Profetiza Ainda que ela Trabalhava Fora de casa E era uma pessoa Influente na sociedade Fora de casa Lá também está escrito Que ela era esposa Quem sabe o nome Do marido dela De lapidote Ela tinha marido Ela não era uma Amazona O mundo dela Não era só Feminino Ela tinha um marido E pra ser honrada Dentro daquela cultura Ela era uma mulher Submissa Enviada Pelo seu marido Pra exercer Qualquer outra função Ela era respeitada Naquela Aldeia Gente Na hora dela Falar Da solução De todo esse Caos social Ela não se chama De juíza Até que eu A juíza Débora Me levantei Não falou também Até que eu A profetiza Débora Outro parênteses aqui Já reparou Que lá na lista De provérbios 31 Da mulher virtuosa Hoje eu estou de olho Para as minhas novas Não tem nenhuma vez Nenhuma qualificação religiosa Não fala se aquela mulher Era do grupo da intercessão Se ela era do grupo Da ação social Não, acho que esse combina lá Não fala se ela era profetiza Se ela era pregadora Não fala dos jejuns Que ela fazia Alguém vê lá Quantas vezes Ela ia no templo Todas as qualificações Da mulher virtuosa São as qualificações De uma mulher Que valoriza o que? A família Então Débora Na hora de solucionar Aquele caos social Ela se levantou Como uma Mãe Essa é a solução Lembra dos fundamentos? Está tudo na mãe, gente Tem até um livro Do psiquiatra cristão Henry Cloud E ele escreveu um livro Minha mãe Eu In our mothers Ourselves Não sei como é que traduz isso É Em nossas mães Nós mesmos Na minha mãe Eu Não tem uma promessa Pro teu marido Pro teu marido edificar o lar Mas tem uma mulher Sábia Que tem uma promessa Ela vai edificar Essa casa Não tem uma promessa De que o marido Crente Santifica a esposa Não crente Mas tem uma promessa Para a mulher Crente Que quando ela se deita Com o marido Ela santifica Esse homem E os filhos São Santos Ao senhor Marido Não crente Mulher crente Tem essa promessa Olha para tua irmã Do teu lado E fala Arregaça as mangas Mulher Está tudo na tua mão A casa Os maridos Os filhos As filhas E a sociedade A nação Está Nas mãos Das mães E nessa história Tem uma outra mulher Nesse versículo Que a gente já leu Algumas vezes Quem sabe Reparou o nome dela Gente Quando eu lia Juízes 4 Eu ficava sempre emocionada Lendo a narrativa Chegava Juízes E quando chegava lá no final Eu falava Não acredito Eu achava Quando começa a ler a história Quando Débora fala com o Baraque Você veio buscar o meu conselho Para essa guerra Você só vai se eu for Pois Deus vai entregar a vitória Nas mãos de uma mulher E para mim eu achava Ela estava falando dela mesma Mas ela estava falando de Jael E Jael não é nada mais Nada menos do que uma Dona de casa Ela não se chama De A Juíza A Profetisa Débora E ela fala de Uma mulher Dona de casa Que traria vitória Para toda a nação É lindo Se você não leu ainda Vou te deixar curiosa Para você ler e meditar Porque Acontece uma intervenção Sobrenatural Vou abrir outro parênteses aqui Nem tem relógio Gente Em Juízes 5 Quando o primeiro cântico Da Bíblia É o cântico De Débora Ela começa a Cantar poeticamente Num dueto Com o Baraque O general De Israel Gente Que cena E ela conta Que choveu O chão tremeu O rio encheu Eu acredito Que parte da vitória Sobrenatural Que eles tiveram Porque os camponeses De Israel Se voluntariaram Sem armas Deus tremeu O chão Fez chover E não dou O rio Kizom Teólogos Supõem Que essa é uma Possibilidade De uma intervenção Sobrenatural Que causou Uma derrota No exército inimigo E O que aconteceu? Os camponeses Ficaram ainda mais valentes Partiram para cima É claro Tinham anjos ali Com eles Não é? Mas são os que Estão conosco Do que os Que são contra nós Carros e cavalos E cavaleiros Nos altos montes De Israel Posso ouvir o som Da marcha Dos anjos Na copa Das amoreiras É o toque Do sofá É o cantar O quebrar A tocha Levantar E gritar A batalha Do Senhor Eu compus essa música Reunindo vários Eventos Sobrenaturais Em que os exércitos Dos anjos Do Senhor Lutaram Com Israel Em suas guerras Imagina Você ser Davi O Senhor Falar assim Olha Você vai mandar o exército Ir quando você ouvir O som Dos pés dos anjos Marchando na copa Das amoreiras Então teve uma intervenção Sobrenatural Mas Débora Conta Como que Jael Entrou na história Ela canta Como Jael Entrou na história Não é? Porque gente Císera O comandante Do exército Inimigo Ele saiu fugindo Quando o exército Dele estava sendo Dizimado Estava perdendo A guerra E ele entra Na tenda De Jael E ele pede Para ela Hospitalidade Entrar na tenda Nesse contexto cultural Era um lugar De proteção E ele falou Olha Se alguém perguntar Eu não estou aqui E ele disse Que ele estava com sede Ao invés de servir água Ela esquenta um leite Ela põe a mesa Eu quero dizer uma coisa Quando o inimigo Está dentro Da sua casa Põe a mesa Cozinha, tá? Encomenda também Tudo bem Mas põe Uma mesa bonita Para você Para a sua família Porque os inimigos Estão ali dentro Da tua casa É como uma refeição A Débora Também nos ensinou Que as estatísticas Mostram Que famílias Que tem pelo menos Cinco refeições À mesa Olho no olho Conversa Coração com coração Só cinco refeições Juntos por semana Não tem filhos delinquentes Com disfunções sociais Dificuldades acadêmicas Problemas com vícios O poder da mesa Prepara uma mesa Na presença dos meus inimigos É na mesa Que a gente traz Paz Reconciliação Às vezes não precisa Nem falar muita coisa Mas quando você Convida para uma refeição Você está fazendo aliança Você está fortalecendo Os laços De amizade E de família Ninguém mais importante Do que o seu marido E seus filhos Põe a melhor louça Mas faz Sabe Algo simples Mas faz Põe a mesa Porque Jael Deu leitinho Para ele Ele deitou Pegou num sono Tão profundo Minha gente Que ela pegou Quem sabe o que ela pegou? Uma estaca O que é a estaca? A estaca da tenda É o fundamento da casa É o fundamento invisível Ninguém vê Ela pegou exatamente O fundamento da casa A estaca da tenda E um martelo O martelo Bate Uma Duas Três É isso que Jesus É isso que Jesus contava Falava uma Duas Três vezes a mesma coisa É isso que o Velho Testamento Nos ensina Que nós devemos fazer A educação É por repetição Você fala Hã? De dia De noite Fala no caminho Fala indo Fala voltando Fala em todo tempo Encuca na cabeça do menino Vai mostrando Olha que lindo no zoológico Tem leão Tem leoa Tem leãozinho Olha filho Família É macho É fêmea Que tem filhotinho Olha só Olha os passarinhos Ovinhos É o ninho Olha que lindo E você vai usando Todas as oportunidades Para encucar Na cabeça Dos nossos filhos Os caminhos Retos Os caminhos Do Senhor Gente Comecei a dar Muito beijo na boca Na frente dos meus filhos E comecei a profetizar Olha como é bom E o Gustavo me pega E a gente roda E no começo Eles Eca Eca Agora eles Amei Eu vou fazer muito isso Intencionalidade Pega o martelo E vai lá Pá Pá Qualquer oportunidade Para encucar Para falar Falar no caminho Falar de manhã Falar de tarde Falar de noite Tem uma estatística Que mostra Que o momento mais importante Você martelar Na estaca da tenda É a saída dos filhos Da escola A volta dos filhos No final da escola Quem é que busca Os seus filhos Meu Deus Só isso Quem quer buscar Os filhos Depois da escola Pelo amor de Deus Vocês não estão entendendo Vou comer Vivi vai ter que pregar Tudo de novo Quem quer poder Buscar os filhos No final da escola É o momento mais importante De você perceber Os seus filhos Você entrega eles Num momento Eles estão do jeito Como é que eles saem de lá Jael pegou A estaca da tenda E o martelo E ela martelou Tão forte Tão precisa Tão intencional Que o inimigo Nem acordou Pra ver que morreu O inimigo Dentro da tua casa Vai morrer rápido Ele nem vai saber Mas você já vai Ó, pá Quando ele menos esperar Pá Meninas Quando Baraque passou Procurando por Cícer Ela falou Vem cá Que eu vou te mostrar E Jael Entrou Pra história Nós vivemos dias Em que Nossa geração De mães Esposas Mulheres Do caminho Do caminho Do caminho reto Nós vamos entrar Para a história Para a história Nós vamos mudar Queridas 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 Que se despertem As déboras Onde estão Que se chamam Que se chamam de mães Que se levantem Que se levantem Que se levantem As déboras Desperta Débora Desperta Débora Desperta Débora Precisamos De tambores Precisamos De tambores Ungidos Pra nós Marcharmos Enquanto Nós marchamos Dentro De casa Os nossos Maridos Os nossos Filhos As nossas Déboras Juízas Profetizas Fora de casa Elas marcharão Na linha de frente Junto com Os nossos Homens Nossos Ferreiros Fazedores De escudos E de lanças Que vão Defender As nossas Liberdades Que vão Defender O caminho Reto Que vão Nos defender Das perseguições Daqueles Que andam Por caminhos Tortuosos E nós Somos A esperança De que no meio Desta cidade Tão grande Solitária A igreja Se torne Em comunidade Aleluia Sarabacheira Dalabás Aleluia Famílias Famílias Com elos Fortes Nação Forte Igreja Ensinando A família A ser Forte Nação Forte Dê Dê a mão Para Débora Para Jael Do seu lado E nós vamos cantar Que se abra o céu O teu reino vem A nossa fé E esperança Estão Em Deus Que Ele Que Ele Faça Chuveiro E cause Uma enchente No rio Kizom Que Ele Caude Um terremoto Que Ele Faça O que Só Ele Pode Fazer Mas nós Nos voluntariaremos Os camponeses De Israel Mesmo que Com poucas Ferramentas De guerra Mas nós Iremos Para o campo De batalha Que se abra os céus O teu reino vem A nossa fé Está No nosso Deus Que se abra os céus O teu reino vem A nossa fé Está Do nosso Deus Que se abra os céus Do teu reino vem A nossa fé Está Do nosso Deus Levante a mão Dessa irmã Que se abra os céus Que se abra os céus Do teu reino vem A nossa fé Está Do nosso Deus Que se abra os céus Que se abra os céus Comunidade Comunidade Aliança Amizade Família Do nosso Deus Que se abra os céus Que se abra os céus Que se abra os céus O teu reino vem A nossa fé e esperanças estão em Deus, grande Deus Que os céus fechados se abençam, eu venho remover A nossa fé e esperanças estão em Deus, grande Deus A nossa fé e esperanças estão em Deus, grande Deus Comece a profetizar sobre a nação brasileira Levanta Débora Levanta Débora Que se levantem mulheres na nossa nação, como Débora Que se levantem mulheres em lugares estratégicos Eu quero profetizar agora, nas universidades As Déboras vão entrar outra vez Sabe o que eu vejo? Mulheres de meia idade voltando para as universidades Dentro de sala de aula, voltando para a faculdade Sendo um luzeiro dentro de sala de aula Eu vejo mulheres já na meia idade Se formando Em direito, pedagogia, medicina Elas vão começar a entrar em lugares estratégicos da nação Porque elas vão começar a ativar jaéis que estão dentro de casa Comece a profetizar Que o Teu reino vem Sobre o Brasil Aonde Ele está? O nosso Deus Se abra os céus E se abra os céus Deus, Senhor, ativar os céus O Teu reino vem Nossa fé está O nosso Deus Deixa eu falar algo pra você Quando a Ana falou dessa rampa que ela viu Eu fui tomada pelo Espírito ali Sabe por quê? O Senhor falou assim comigo Filho, eu vou fazer uma aceleração Muitas de nós Escute Ele está nos puxando de volta pra casa Ele está dizendo Não se mova nisso Volta Não se mova naquilo Volta Aí você pensa Retrocesso O céu olha isso como aceleramento Acelerar não é velocidade da terra Acelerar é obedecer a voz de Deus Isso é acelerar Essa rampa significa Que era pra você realmente estar num lugar mais alto O que uma rampa faz? Ela dá o acesso A um lugar mais alto Existem áreas da sua vida emocional Escute o que eu vou falar Espiritual Financeira Casamento Como mãe Áreas que você sabe que falta na sua vida Eu olho pra mim Eu não tive algumas bases Falta E hoje pela manhã Eu falei Deus O que eu faço com o que me falta? Hoje ele me respondeu Tudo bem O teu pé não alcança Mas eu tenho uma rampa Aonde o teu pé não alcança Existe uma rampa Escute Você vai dar um salto As pessoas vão dizer Quem é ela? Onde que essa mulher saiu? De onde que essa mulher saiu? Que ela conseguiu dar um salto? Comece a saltar Você vai acelerar O teu pé não se abra Teu reino venha morrer A nossa fé e as festas estão em Deus Grande Deus Que o teu pé não se abra Teu reino venha morrer A nossa fé e a esperança estão em Deus Grande Deus Grite Grite Mais alto, mais alto, Débora Mais alto Obrigada Senhor Nós declaramos Pai Como aconteceu tantas vezes em Israel Nessa guerra Nessa guerra Nós não precisaremos pelejar Nós recebemos pra nós a palavra de que Esta batalha é do Senhor Esta batalha é do Senhor A batalha pelas nossas famílias A batalha pelos nossos casamentos A batalha pelos nossos filhos A batalha pelos nossos filhos Filhas, netos A herança do Senhor Que é a nossa descendência Esta batalha é Tua Senhor Abra os nossos filhos Abra os nossos olhos Como Eliseu disse para Jeazim Senhor Para vermos que mais são os que estão conosco Do que os que estão contra nós Carros, carros e cavalos e cavaleiros Nos cercam nos altos montes de Israel Nos cercam nas fronteiras Nos cercam nos altos montes do Brasil Carruagens, cavalos, celestiais com seus exércitos Nós abrimos os portais eternos Que entrem com o Senhor dos exércitos Entrem os seus exércitos Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos Venham Exércitos de anjos Exércitos de anjos para o céu do Brasil Exércitos de anjos para os montes do Brasil Venham nos defender Venham guerrear as guerras do Senhor Para que entre o rei Jesus Venham a glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Senhor dos exércitos Venham a glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é? Quem é? O rei da glória Quem é? O rei da glória Senhor dos exércitos Ele é o rei Ele é o rei Quem é? Quem é? O rei da glória Quem é? O rei da glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Quem é? O rei da glória Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Ele é o rei 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 Pode marchar, Senhor Preparamos o caminho Jesus Removemos as pedras Nivelamos os montes Aterramos os vales Arvoramos uma bandeira Os fogos de centro Para que entre o rei O rei da glória Ele é o rei 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 O rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Minha casa Tudo novo Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Todo vale Será aterrado Todo monte Será nivelado Tirai 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 as pedras Diz o Senhor Por Isaías Erga uma bandeira Balance aí uma bandeira É uma sinalização Aqui ó Propriedade Reino Território Território Na minha casa Na minha casa tem uma bandeira Verde e amarela Bem grande Na minha casa tem uma bandeira Do cristianismo Talvez você não veja Ah Não tem problema Mas no mundo espiritual Você tem uma bandeira Acenando A que território A que governo Você se submete Arvorent Arvorent Levantem Balancem bandeira Sinalizando aos povos Preparem Preparem o caminho Do Senhor 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 Preparem Vocês vão ser chamados Como nós declaramos ontem Reparadores De brechas E restauradores De veredas Para que o país Se torne Habitável Vou repetir Restauradores De veredas Para que o país Se torne Habitável Levantarás o fundamento De muitas gerações E serás chamado Reparadores De brechas Restauradores De caminhos Para que o país Se torne Habitável Arregaça as mangas Aí de novo E dá um abraço Nessa Débora Nessa Jael Aleluia 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 Você Que falou Ah Deus Tem coisas Que eu não alcanço Que eu não consigo Eu já tentei Eu já jejuei Eu já orei Mas eu não consigo Eu não consigo alcançar Ele fala Não tem problema Tem uma rampa Para você alcançar Eu vejo rampas Aqui no mundo espiritual Você estava patinando Tentando alcançar E não dava A rampa vem debaixo Dos teus pés E te levanta Para você alcançar Ah é muito forte É muito forte Vai ser um salto Vai ser uma aceleração O que Deus está liberando Sobre o Brasil Você não tem noção E não é só sobre o Brasil É sobre os Estados Unidos A Ana representa isso É sobre a Europa A Índia representa isso É sobre você Que está aqui Da Coreia Do Sul É sobre você Que está aqui Do Alasca E do Paraguai De todas as nações Vai haver um movimento Nas nações Você pode levantar as mãos E dizer assim Eu quero ver Essa rampa Crescer Abaixo dos meus pés Eu quero ver Senhor Eu creio Eu tomo posse De cada palavra De cada profecia Liberada nesse lugar No poder do nome de Jesus Você pode aplaudir a Ele Deus Te deu alianças Nesse lugar Algumas mulheres Estão saindo daqui Com alianças Você teve a oportunidade De fazer um lanche Com alguém De sentar na mesa Com alguém De na fila Conversar com alguém E Deus te deu uma aliança Talvez Amanhã Essa sua aliança nova Essa sua conexão nova Vai pegar um voo Vai pra outra parte do Brasil Você vai pra outro lugar Posso te falar uma coisa? Relacionamento Conexão no espírito Pouco tem a ver Com conexão física Tenho duas amigas Que estão aqui A Cláudia e a Zanza A Zanza tá aí? Aonde que ela tá? Deve estar escondida Em algum lugar Ou jogada no chão Não sei se ela já foi Tem bebê pequeno Tá no chão, né? Tá no chão? Tá no chão? Não Já foi? Tá lá fora Foi uma conexão Que Deus me deu Em momentos assim Muitas vezes A gente se conecta Deus vinha com tanta graça A gente ia engatinhando Da mão uma pra outra Cláudia Uma conexão no espírito Só que são duas amigas Que moravam longe Sabe o que eu fiz? Pai, se for da tua vontade E do teu coração Traz elas pra cá E eu posso declarar Pra honra e glória Do Senhor Jesus Que as duas Estão morando aqui Em Criciúma Neste tempo Escute Através de alianças E conexões Deus pode mudar Territórios Foi assim com Ruth Noemi A conexão de Ruth Noemi Mudou o território De Ruth Mudou a história De Ruth Então se prepare Porque você fez Alianças Neste lugar Uau Glória a Deus O que foi Essa conferência Né? Glória a Deus Pode aplaudir Ele Foi do Senhor Você estava aqui Porque o Senhor Permitiu Foi desejo dele Você que não estava aqui Que está online O Senhor permitiu Você assistir aí E todas as palavras Liberadas vão dar fruto No tempo oportuno Eu quero encerrar Vou orar Mas antes Deixar só uma palavra De encorajamento A Bíblia fala Que Rebeca Deus falou para Rebeca Você tem duas nações No seu ventre E eram duas Crianças Salmos capítulo 2 Diz Pede-me e te darei As Por herança Nações por Herança Salmista também vai dizer Que filhos são Crianças Se você tem um filho Você tem uma nação Há quem diga Nós falamos muito Sobre ativismo religioso Aqui que machuca As famílias Há quem diga Que filho atrapalha O grande ministério Não, filho É um grande ministério Quando você cuida Do seu filho Você exerce O maior ministério Da sua vida Então glória a Deus Pela sua vida Eu quero honrar aqui Todos que serviram Não vou chamar todos aqui Porque não vou poder Estar aqui Mas eu quero agradecer A equipe O time de louvor Que esteve aqui Todas as mídias Que estiveram na retaguarda Atrás das câmeras Correndo O tempo todo Cansados Lá atrás tinha um cafezinho Para eles Comiam rapidinho Voltavam para cá Os atalaias Que cuidaram dos carros Durante todos esses dias As boas-vindas A NAPOR A equipe A equipe de limpeza A equipe do check-in Que ali na porta Ficou recebendo As meninas da fotografia Toda a equipe de mídia Toda a equipe Que esteve numa retaguarda Aqui atrás Fazendo lanche Gente que a gente não viu Na madrugada Aqui atrás Fazendo lanche Para no outro dia de manhã Então tudo isso aqui Aconteceu Porque tinha um time em campo Talvez você viu Aqui a Vivi A Ana A Angel Você viu Quem estava aqui Mas tinha muita gente Fazendo o jogo Ser ganho Na retaguarda Então E o grande técnico Desse time É Jesus O nosso mestre Que faz cada um Ficar na sua posição E funcionar Eu quero agradecer A todos E honrá-los Eu queria pedir de verdade Que você levante as mãos E dê uma grande salva De palmas para você Eu quero falar antes Do meu marido Orar Para a equipe de louvor Para a equipe de mídias Para aqueles que estão ajudando Que Eu poderia trazer Alguém famoso Para cantar Aqui Todos os dias Mas Deus falou assim Para mim Nós estamos botando o pé Num tempo Onde Não são mais por fama Nem por nome Número de seguidores Mas é pela unção Mas é pela unção E a graça Que ele derrama E eu vejo E eu vejo Unção E graça Sobre a vida De vocês Valorize A sua equipe De louvor Da sua igreja Nos eventos Valorize Ano passado Deu segurar Aqui na igreja Falei com o Natan O Natan estava aqui Que trabalha com a equipe DT Ele falou Poxa Que transmissão linda Eu falei Se tu souber De onde eles saíram Gente Saíram da palhoça Glória Glória a Deus Glória a Deus Hoje à tarde Eu fiz uma fila Para assinar o meu livro aqui Eu já fiz um strike Amém Glória a Deus Estende a sua mão Estende a sua mão Para cá O Senhor Trouxe você Guardado até aqui O Senhor Vai levar você Guardado até a sua casa Senhor Os anjos do Senhor Guardam A chegada E a saída De cada uma Dessas irmãs Ao chegar Nos seus lares Ainda que o inimigo Tente se levantar O Senhor Deus de guerra Já está lá O Senhor Dá ordem A seus anjos Para que ministrem E guardem a casa De cada um deles Seus filhos Filhas Bens Tudo que leva o nome Dessa irmã Dessa mulher Tudo que leva o nome Dessa família Ele está guardado Ele está guardado Ele está guardado pelo Senhor Nós te agradecemos Por esse tempo Maravilhoso E frutífero As sementes Que foram lançadas Aqui Nós abençoamos Para que não morra No caminho Satanás Não roube Não seque Que as ervas O fogo Levando algo Estamos iniciando Esse tempo E terminamos Consagrando E te agradecendo Por esse tempo E começamos Em alegria E celebração E encerramos Com alegria Celebrando O nome Daquele que é Rei dos ex Senhor Aleluia Eu quero honrar O pastor da casa Vem cá Gente Foi uma guerra Para essa conferência Acontecer antes E ele viu a minha guerra E eu quero Eu vou falar Porque o Luciano Subirá falou Que a gente pode falar Mas eu quero contar Não para a glória Minha ou dele Ou de qualquer pessoa Mas para a glória De Deus Quando os homens Tem homens me assistindo Como eles se levantam Como protetores Das mulheres Tem muitos homens Que se levantam Como agressores Mas quando o homem É parecido com o Senhor Ele se levanta Como um protetor E se possível for Ele se entrega Por ela E o Thelmo Domingo passado Não Semana passada Ele falou assim A partir de domingo Eu vou ficar Um período Sem me alimentar Só com água Até o fim Da conferência E eu falei Não amor Não faz isso Eu pensei Não Até quinta-feira Ele pode ficar sem comer E eu vi esse homem Esgualepado Gente Ele chegava Na cozinha Ele olhava E assim E as irmãs E assim Deus capricha No sacrifício Uma irmã maravilhosa Deu um pudim maravilhoso Que ele ama E eu e a Vitória A Vitória A Vitória ajudou ele Né filha Teve uma madrugada Que ela ajudou o pai Ela pegou o pudim Teire E Ele foi almoçar Hoje Porque Deus Sinalizou pra ele Guerra tá ganha Pode comer Guerreiro E eu quero te agradecer Porque tu é esse homem Protetor Como marido Não deixou carregar As coisas pesadas Como um pai Tu tem ajudado muito A Bela e a Vitória E como pastor Dessa casa E não só dessa casa Porque Deus Ele tá te fazendo Um pastorzão Do Brasil Não é mentira É hora de celebrar Há uma nova canção Em meus lábios É uma que eu ainda estou Aprendendo a cantar É que o Senhor Resaurou minha sorte E Eu ainda estou Como alguém Que sonha Estou sonhando Sonho de Deus Estou vivendo Sonho de Deus Tem uma nova canção Em mim Tem uma nova dança Em mim Estou sonhando Sonho de Deus Estou vivendo Sonho de Deus Tem uma nova canção Em mim Tem uma nova dança Obrigado Obrigada Obrigada Grandes coisas Quem já saiu com lágrimas aí? E agora? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas assim Agora estou em julho Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu vou do mundo Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? E essa foi só a primeira edição Imagine Semana que vem Como que vai ser Talvez você não vai poder estar aqui presente Mas ser online também, gratuito Um beijo a todas as mulheres que assistiram online Mas fica o convite, se você tiver coragem Se quiser ficar na cidade, a gente dá um jeito De arrumar uma caminha pra te ficar A gente aqui é meio palhosa Que Deus abençoe Um beijo Amo, amo vocês Deus abençoe Ó, uma boa volta O avião, o carro, o ônibus Qualquer meio de transporte Que você usar vai ser guardado Pelo Senhor E você vai voltar em casa bem, sã e salva Guardada e feliz Pra sua família Em nome de Jesus Uma chuva diferente Agora tá se formando no céu Agora é pra frenteca Temporal de bênção e poder Isso aqui é um calor tão glorioso E vai toda a igreja E vai toda a igreja E desse temporal E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Irrungando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo num imenso trovão Desse lado tem o poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmão Sendo batizado e dando glória E ali no meio o fogo não cai Pelo santo nome de Jesus E ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Aleluia! 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 Obrigado.